A EMPRO, empresa municipal de processamento de dados de Rio Preto, lançou um aplicativo que vai permitir a busca de jazigos nos cemitérios municipais de Rio Preto, Chimite e Talhado. É uma necessidade para facilitar a localização das sepulturas. Esse aplicativo é muito simples de ser utilizado. Existem duas maneiras basicamente. A primeira, em todos os cemitérios haverá um QR Code bem localizado para que todos possam ler o QR Code. Esse QR Code irá direcionar diretamente já para um formulário de pesquisa, filtrando o cemitério em questão. Você pesquisa o nome do sepultado, esse filtro é dinâmico, já aparece uma lista conforme você vai digitando. Após a pesquisa vai ter toda a descrição da quadra, lote, se tiver bloco e gaveta, informações se foi exumado ou não. Para o caso de nomes que são anônimos, nós teremos sempre a referência de pai e mãe e também a data do sepultamento. É um aplicativo muito simples e com certeza vai facilitar muito a localização das sepulturas. Ele não tem custo algum, é super simples para baixar, basta acessar a Play Store. Na Play Store você procura a Prefeitura São José do Rio Preto, instala o aplicativo, lá dentro vai ter, dentro de todos os serviços, consultas sepultados. Clica-se em consultas sepultados e ali já tem todos os filtros com todos os cemitérios, nome dos sepultados e é muito intuitivo, muito simples de pesquisar. Clica-se em consultas sepultados e ali já tem todos os cemitérios.